Os pedidos de demissão vem crescendo nos Estados Unidos, na Europa e também aqui. Infelizmente, são mais de 600 mil brasileiros por mês, em média, pedindo as contas. O dobro do registrado nos meses anteriores à pandemia, mas enquanto nos países ricos, como o Reino Unido, sobram trabalhos formais. Por aqui, a taxa de desemprego está em torno de 11%. A gente vai conversar com o especialista CNN em negócios e gestão, Antônio Batista, sobre esse fenômeno da grande demissão. Olha aqui, na verdade, eles estão pedindo demissão. Vamos falar então com o Antônio, o que explica esse movimento? Seja bem-vindo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. É um fenômeno novo e interessante que está acontecendo, que lá fora está sendo chamado de The Great Resignation, a grande resignação aqui no Brasil, a grande demissão, a demissão voluntária. Eu acho que é um reflexo do tempo que nós estamos vivendo e que a pandemia deixou muito evidente. Anteriormente, o sucesso do trabalho para elas, para as pessoas, era medido através do salário e do cargo. Hoje, não. Hoje, a relação com o trabalho mudou. As pessoas, para elas se sentirem bem-sucedidas, elas estão considerando outros fatores, como gostar do que fazem, gerar impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, conseguir cuidar da saúde física e mental, passar mais tempo com a família, com os amigos. E, portanto, estão pedindo voluntariamente demissão. Nos Estados Unidos, já são mais de 4 milhões de pedidos de demissão por mês. A maioria são trabalhadores urbanos, menos de 30 anos, setor de serviço, cansados dos baixos salários, falta de oportunidade de crescimento, falta da flexibilidade, falta de respeito no ambiente de trabalho. Agora, curioso que lá o desemprego é de 4% apenas, o que é considerado pleno emprego. Também isso está acontecendo em vários países, Reino Unido, Alemanha, França, China, Índia, que tem taxas de desemprego entre 4% e 8%. O Brasil, não. O Brasil tem uma onda de demissão voluntária, você mencionou, 600 mil em média por mês, mas a taxa de desemprego é uma das maiores do mundo. Ela caiu para 11%, ela está declinante, mas ela ainda é muito alta. Qual o perfil, Antônio, dessas pessoas, desses profissionais que estão pedindo demissão? Então, aqui no Brasil, o perfil diferente, são jovens, com menos de 30 anos de idade, um pouco diferente dos Estados Unidos, a diferença maior está no nível de escolaridade. São brasileiros com mais anos de estudo que estão pedindo demissão. Nesses 600 mil, não contam as demissões realizadas em comum acordo que foi autorizada pela reforma de trabalhistas de 2017, que o trabalhador pode sacar o Fundo de Garantia. Se somar esse contingente, o número é ainda bem maior. Eles estão se demitindo por quê? Tem três motivos principais. Primeiro, o fenômeno se acentuou com o retorno presencial ao trabalho. As pessoas querem autonomia, querem flexibilidade, têm medo de perdê-la com o fim do trabalho remoto. Esse foi o principal motivo. Segundo, a vontade de sair de uma cultura corporativa tóxica, com excesso de pressão, sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento profissional, ausência de promoção, da diversidade, da inclusão. E o terceiro motivo tem a ver com qualificação. As pessoas estão buscando trabalhos mais qualificados, mais bem remunerados, remunerados, profissionais, sobretudo do setor de tecnologia, estão super disputados nesse momento e recebem ofertas melhores de salários. Antônio, só para a gente finalizar, o que as empresas podem fazer para reter esses talentos que elas não gostariam de perder, que muitas vezes são essenciais para essas empresas? Esse é um desafio muito grande para elas, Marcela. Para reforçar as estratégias de retenção dos talentos, é importante ouvir o que os trabalhadores querem. As pessoas querem ter autonomia, flexibilidade, querem ter uma perspectiva de crescimento, querem ser estimuladas a usar o seu pleno potencial e, obviamente, querem ter uma boa remuneração e benefícios. Isso é muito importante e a empresa precisa ter um senso de propósito e significado. Isso também faz toda a diferença para gerar engajamento e retenção e a empresa precisa fazer, de fato, o que ela diz que faz. É isso aí. A gente conversou com Antônio Batista, especialista CNN em Negócios e Gestão. Obrigado, Antônio. Até uma próxima. Boa tarde. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho